Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Portfólio no YouTube, aqui onde eu monto todo o meu aprendizado, tudo que eu estudo, projetos que eu aplico e desenvolvo, né? Esse aqui basicamente é o meu portfólio, mas como está aqui de forma pública no YouTube, você também é muito bem-vindo aqui a aprender junto comigo e deixar seu comentário aí no YouTube, né? Me seguir também lá no LinkedIn, tá bom? Vamos montar a nossa network, né? Eu já tenho quase 16 mil seguidores aqui, então é muito importante que nós tenhamos esse contato, ok? Bom, hoje eu estou aqui estudando um pouco de tablo, né? E cara, eu estava... Bom, estava aqui estudando um pouco de tablo, então eu estava vendo um tema, né? Sobre identificação da qualidade dos dados e algumas técnicas para a gente verificar a qualidade dos dados, né? Então eu peguei essa base de dados aqui, a Happiness Report Recreate Data, que é um dado estatístico sobre o índice de felicidade dos habitantes nos países e a gente aprendeu um pouco sobre detectar, né? Dados ausentes. Então a gente tem aqui na primeira linha, né? As colunas, né? A gente tem um arquivo aqui como sendo CSV, ok? Deixa eu fechar essas outras abas aqui, para que a gente veja melhor essa questão. Bom, e aí, aplicando aqui, por exemplo, né? Um ponto vírgula, ponto e vírgula, isso que é uma dica que eu aprendi e você também pode usar aí. E, geralmente, a gente, quando localiza isso, tem algum problema aqui de dado ausente, né? Ou seja, aqui, ó, Norway, ele está assim, a definição, né? De região, ou seja, essa coluna aqui a gente não tem, né? Então temos aqui um dado ausente. Então, isso é um problema de análise de dados, né? Então a gente está analisando a qualidade do dados que a gente vai utilizar para construir um futuro relatório. Então, tudo parte dessa ideia, ok? Bom, já estou aqui com o meu tablo public aberto, né? Então vamos usar a versão pública, totalmente gratuito. Qualquer um pode entrar aí no tablo public e baixar esta versão, tá bom? A versão normal, né? O desktop ali, ela é um pouco mais abrangente em relação à quantidade de servidores, né? Você pode se conectar com diversos, mas aqui em relação ao arquivo, a gente tem aqui uma liberdade muito grande. Então eu vou conectar aqui ao Happiness, Report Migrated Data, e ele vai mostrar aqui para a gente, né? O nome das colunas, né? O tipo, o nome do campo, a tabela que ele fala que é a tabela física, né? De onde está vindo esses dados e o nome do campo, né? Também aqui. Então, ele dá uma tabelinha aqui, né? Preview. E também aqui em cima a gente tem a relação de tabelas, né? A gente pode relacionar elas, ok? Bom, bom, dei uma limpada aqui nas minhas planilhas, né? Estou aqui com os meus dados já selecionados. Nós temos aqui as nossas tabelas, né? Com as suas respectivas nomes e tipos de dados, ok? Bom, nesse vídeo, vamos aprender a criar um parâmetro. Nosso objetivo, então, é fazer um relatório que dê uma estatística do percentual de linhas na base de dados fontes, cujos valores estejam vazios ou nulos. E a gente viu que na coluna região, né, a gente tem valores nulos, mas será que em outras colunas também temos valores nulos? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a coluna que eu quero analisar, eu vou passar para o relatório como parâmetro, então, vamos aprender a criar isso no tabu, né? Então, o parâmetro basicamente é uma variável que será usada como parâmetro para o relatório. Então, a gente já carregou o nosso arquivo CSV, vamos para a nossa planilha e vamos criar uma lista usando algumas coluninhas, né? Aqui, basicamente, eu vou utilizar o backup, né, o region, aqui, na verdade, country, region, tá bom? Vamos utilizar também o economy, family, freedom, happiness rank e happiness score, ok? A gente vai clicar com o botão direito aqui e vamos em criar parâmetro, tá bom? Bom, aqui, né, a gente vai dar o nome ao parâmetro, ok? Bom, pensei em um parâmetro aqui, o nome, vamos colocar o nome do parâmetro, né? Depois, a gente tem tipos de dados, certo? Eu vou colocar como inteiro, porque a gente vai dar números aos parâmetros, ok? Vamos depois, em valores permitidos, né? Aqui, ó, vamos utilizar uma lista, ok? E nessa lista, a gente vai especificar os valores, né, fixos que estaremos escolhendo. Vamos também definir, primeiro aqui, esses valores, né? Então, o número é 1, eu vou definir como country. O 2, a gente vai definir como, opa, vamos definir o 2 como region. O 3, vamos definir como economy. 4, vamos definir como family. 5, que eu vou definir como freedom. Freedom. O 6, vamos definir como... Happiness... Happiness rank, né? No caso de rank. 7, aqui. 7, vamos definir como happiness score, ok? Bom, esse aqui eu não vou mais precisar do valor atual aqui. Vamos colocar o quadrão como região. Então, ele sempre vai... Colocar como padrão region, quando a pasta de trabalho é aberta, né? Então, esse aqui é o objetivo do valor atual, ok? Então, vamos utilizar como... Ok, aqui. E aí, a gente tem o nome do parâmetro, tá bom? Bom, e aqui, quando a gente clica no botão direito, novamente, e clica em mostrar parâmetro, ele vai mostrar pra gente aqui o nosso parâmetro criado. Ou seja, eu tenho country, region, economy, family, freedom, ok? Happiness rank and happiness score. Ainda não apareceu nada aqui, porque eu não utilizei nada das minhas colunas e nem linhas, né? Então, clica aí essa possibilidade no próximo vídeo. Mas eu também posso voltar aqui a qualquer momento e editar isso de alguma forma, né? Posso até colocar como formato de exibição, né? Se eu quero exibir um parâmetro como número, moeda, porcentagem, científico, posso personalizar também o valor. Então, foi esse o vídeo aí pra vocês, tá bom? De criação de um parâmetro aqui no tabu. Deixe seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.